Governo se moderniza Porto Dílice e Porto para o Cruzeiro. Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manitelo Rateten. Do plano se moderniza Porto Dílice e Porto para o Cruzeiro. Ato facilita turista, neve se visita Timor-Leste e roubar com o bot. Plano de implementação moderniza Porto Dílice e Porto para o Cruzeiro. Rahu ULUC, estudo viabilidade, não se rala um desenho detalhado para a iniciativa. Porto Dílice, o processo de desenvolvimento não é totalmente sem orientação com o primeiro-ministro. O conceito não é assim, o governo do primeiro-ministro não é um conceito para o desenvolvimento de Porto Dílice. Mas o ministério não é tutelar Porto, a mim, e os fundos de infraestrutura, a lista de grandes projetos, a mim, estávamos lá, botar o menino para o trabalho, carrega o estudo de viabilidade e o desenho. Governante, sublinha o desenvolvimento de Porto Dílice em orientação com o primeiro-ministro, Cairala Xenana Guzmão. O ministério do Transporte e da Comunicação cita o orçamento, Rodebele implementa o projeto moderniza São Porto Dílice, sai Porto Cruzeiro e é período Tirmai. Domingos da Costa, Flavio Barros, RTTL A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e a canal RTTL, a denham botão notificação. For comentário, na fara e tuta, na mídia social Siraceluk.